Ela viveu com um animal assustador por dois anos. Uma mulher chamada Sun Yun estava de férias quando um vendedor lhe ofereceu um filhote de Manstin Tiberiano, uma raça de cão muito admirada na China. Por um preço bem mais baixo que o comum, ela não pensou duas vezes e levou o animal para casa. Porém, após algum tempo, começou a estranhar, pois o animal tinha um apetite enorme e comia uma caixa de frutas e dois baldes de macarrão por dia. Após dois anos, o animal já estava enorme e andava sobre duas patas e isso fez com que a família entrasse em contato com o Centro de Resgate da Vida Selvagem, que confirmou que aquele suposto cachorro era, na verdade, um urso negro asiático. Sun Yun ficou chocada por ter caído em um golpe, mas também agradeceu por não ter acontecido nada fatal. Segue a gente para ver mais!